Vamos falar da Europa? Vamos. Aí você um dia acordou e falou, vou para a Europa. Quero atravessar o oceano. Anado. Anado. Não, eu estava muito... Vou voltar lá buscar o meu ouro. Estava passando uma fase um pouco complicada aqui e tal. Não estava bem com a família, não estava bem no trabalho. Não estava bem. Aí a Eloá já estava lá, né? A Eloá já estava lá e ela já tinha me convidado uma vez, né? Falou, vem para cá e tal. E eu falei que não, que eu estava com trabalho. Aí, um certo dia, entrei em contato com ela e falei, Ah, Eloá, eu vou. Eu vou. Ela falou, pode vir aqui, já tem um lugar para você morar. Eu vou conseguir ir nos shows para você, para você ir se virando. Então, já estava tudo encaminhado, porque ela já estava lá com a Anubis. Não, na época a Anubis não estava. A Anubis acho que já estava em Portugal, se não me engano. Não, elas foram para Portugal. Elas foram para Portugal. A Anubis estava na Espanha. Isso. Aí, a Anubis foi para a Palma de Maiorca, lá no restaurante. E a Eloá ficou em Sevilha. A Anubis também tinha passado por Sevilha, mas foi trabalhar no restaurante Palma de Maiorca. E eu fui com a Eloá. Fiquei lá, graças a Deus, sete anos. Você ficou sete anos lá, né? Sete anos. Meu Deus, é muito tempo. Porque a Eloá ficou só três, não foi? Se eu não me engano, sim. Não lembro agora também. Eu não lembro a quantidade de tempo. A Eloá, se estiver por aí, manda cinco reais no superchat. Manda mais. Manda mais. Milionária. Milionária. Ela ficou menos que você? É, só sei que ela veio embora e eu fiquei. Agora, eu não lembro o quanto tempo ela ficou total. Mas eu fiquei um bom tempo lá, sim. Mas até então, você foi e foi. Aí você falou assim, vou pôr um peito. Como foi isso? Na verdade, eu já fui com essa intenção. Você já sabia que você queria passar pela sua transição. Eu já fui. Eu queria já voltar. Eu queria fazer a transição lá. Porque eu achei que na minha casa, morando com a minha família, ia ser mais complicado. Minha mãe é evangélica, né? Tudo. Por respeito a ela também. Entendeu? Eu acho que ia ser mais fácil. Então, eu já fui nessa intenção. E consegui. Quando cheguei lá, trabalhei, 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 guardei meu dinheiro. Aí fui para a Madri. A Paula, né? A Velasco me indicou o médico dela. Vixi. Vixi. Um beijo, Paula Velasco. O açougue finito. O açougue finito. Madri. Não, maravilhoso. E fui e coloquei em Madri. Menina, você faz tudo muito silencioso, né? Tudo silencioso você faz. Eu para a Madri, eu fui. Minha amiga, eu conheci a Ana, maravilhosa, né? Minha amiga Ana Rocha. Beijo, Ana. E ela falou, já se espera. Porque eu fui bem, acho que não se lembra se foi no dia do aniversário dela ou na semana do aniversário dela. E eu já com o dinheiro, querendo fazer, aquela ansiedade louca. Aí ela falou, espera passar essa semana. Eu falei, não, Ana, eu vou. Mas você vai sozinha. Eu vou, eu e Deus. Fui sozinha para a Madri colocar o peito. Aí colocou. Coloquei. Fiquei no hotelzinho lá, próxima clínica. Fui e tal. Saí da clínica sozinha. Peguei um táxi. Fui para o hotel. No dia seguinte, no dia seguinte, o médico me liga. Joyce, vou passar... Você esqueceu o peito aqui. Não. Eu esqueci de colocar um. Não, só porque você falou aqui. Ligou, Joyce. Eu vou passar aí no hotel. Me fala o hotel que você está. Que eu vou passar aí. Não precisa vir aqui. Mas eu vou, antes de vir para a clínica, vou dar uma passadinha aí para dar uma olhada em você. Falei, doutor, já estou em Sevilha. Estou no mercado fazendo compra. Que doida. Segurei no dia seguinte, Paulo. Dia seguinte, não. Dois dias depois. Que doida. No dia seguinte, eu voltei para a Sevilha, segurando o peito, arrastando a mala. Gente. Doida, doida, doida. Primeiro, eu aguardei um bom aquazinho. Ah, para se manter. Para manter mais ou menos um mês, sem trabalho, para pagar o aluguel, comida, essas coisas. E aí, depois voltei com um mês e já voltei a trabalhar. Caramba, que rápido. Aí ele falou, então você vem na semana que vem, acho que duas semanas depois, para tirar o ponto. Já tirei. Imagina, já tirei. Você mesma tirou? Eu tirei. Aí, o que aconteceu? Gangrenou e um caiu. Não, ele se infeccionou. Falei, pronto. Morri. Pronto. Nem liguei para o doutor. Porque ele ia dar o baile. O baile. Eu mesma puxei. Que corajosa. E aí, foi. Fui muito corajosa. Mas deu algum B.O.? Não, não, não. Só infeccionou, caiu um pedaço e está aí. Não, não deu nenhum B.O., não. Só não posso tirar o sutiã aquelas. Esse aqui está solto. Esse daqui é plástico. Não, estou falando sério. Está tudo bem agora? Está tudo bem, graças a Deus. Aí, começou... Fiz lá fazer o curativo, tudo direitinho. Chorou um pouco. Aí, começou a formar uma pedra. Falei, pronto, é agora. Vou ter que tirar. Aí, eu voltei no médico. Nesse mesmo médico? Eu voltei. Aí, acho que o quê? Uns três meses depois. Que a pedra não diminuía. Não diminuía. Aí, ele falou, não. Isso daí é normal, normal, normal. Isso daí é normal. Acontece mesmo. E, realmente... Mas, depois, voltou ao normal ou a pedra está aí? Foi normal. Diluíu normal a pedra. Não sei para onde foi, mas... Aqui não está mais. Aquela. Está aqui do lado. Esse olho. A pedra sai do olho. E as catrins ficam de boa? De boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tive muita sorte. Fui corajosa, mas... Você não quis fazer alguma outra coisa? Aquelas, né? E esse nariz, aquela? E essa lapa que você chama de nariz? Não, eu pensei em outra coisa. Ah, a pepeca. É doida. A pepeca. Olha, gente. Você está se entregando achando que é o nariz. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ela está falando do meu nariz de negão. Ah, não foi isso, não, trouxa. Tá, não vou... Olha aqui, ó. Não que você está assim. É porque eu estou na altura do rosto, ué. Não, porque eu não gostava do meu nariz, né? Eu não gostava. Aí uma... Apresentador ofende, humilha. Graças, etnicamente. Ela é racista com a... Ela que tem nariz de forno. Não, realmente, eu não gostava do meu nariz. Ai, eu vou me concentrar agora. Oi! Eu não gostava do meu nariz. Como você é cancelada na internet. Eu não gostava do meu nariz. Aí a Angelita... Quem? Uma Angelita, uma das artistas lá de Sevilha, falou, não mexa. Essa aí é sua característica. Sua característica. E eu não quero. Referente à pepeca, não tenho vontade. Nunca tive e não... Não. Não é pra mim. Admiro muito, muito quem faz. Mas não chego a tanto. Penso fazer mais alguma coisa? Não. Só porcelana nos dentes, quem sabe? Tá. Daí você continuou lá ainda assim um tempo, fazendo show. Sim, continuei. Continuei. Eu fiquei lá quatro anos. De 2006 a 2010. Isso. 2010, fiquei quatro anos. Aí eu vim. Já tinha feito, né? Colocado o peito. Já colocado o cabelo. Tudo. Falei, vou lá, né? Me mostrar pra família como que eu tô, né? E fim, 2010, em fevereiro, fiquei um mês e voltei. Fiquei um mês e voltei pra lá. Quando eu voltei... Voltei, que lembrança. Quando eu voltei, estourou a crise na Espanha. Eu trabalhava lá de segunda a segunda, porque eu trabalhava de terça a domingo em Sevilha, porque eu trabalhava num restaurante, trabalhava num bar, trabalhava numa cafeteria. Meu Deus! Tudo com show, semana inteira, porque ela... Ah, tá com show. Com show, com show. Servi no prato, né? Não, era um restaurante temático, maravilhoso, egoísta, chamava. Maravilhoso. E sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu voltei em 2010, quando eu voltei, estourou a crise na Europa. Aí, comecei, fechou um, fechou o outro, fechou outro, fechou outro. Aí, aguentei três anos só. Três anos, aí voltei. Falei, se é pra estar sobrevivendo aqui, eu prefiro sobreviver. É, exatamente. Aí você voltou. Aí tudo juntou, né? Meu pai começou a adoecer, minha mãe também já não estava muito bem. Esse é o momento pra voltar. E eu voltei em 2013. Aí ficou e não voltou mais. Até hoje, dez anos já. E qual era as dificuldades lá? Daqui a gente já sabe de shows quais eram. E lá? Porque você não falava língua até então. Não, não falava. Não falava. Mas aprendi muito rápido. Muito rápido que eu tenho essa facilidade, né? De ouvir, gravar. A música é... Muitos anos de dublagem me deu essa facilidade de ouvir e já, né? Aprender rápido. A língua não foi tanto, mas, primeiro, cor da pele. Racismo. Eu ficava esperando o ônibus assim na parada de autobus. Na parada de ônibus. E os jovens de moto, eles passavam fazendo som de macaco, de gorila. Era assim isso direto. Direto. Eles pensavam que eu era da África. Da África por lá. Porque lá tem uma coisa que se chama... Não sei se tem ainda hoje, mas na época tinha a patera. Patera era um barco... Você já viu já, né? Os africanos que chegam... Ah, sim. Inclusive, recente... Perde um monte. Isso. Aconteceu, parece. Na costa da Europa, tudo pela... Morre um monte de gente. Então, eles... Era tudo africano, né? E eles tinham muita raiva. Porque o governo era obrigado, pelo menos, da assistência e tal. E essa é aquela coisa. Quando eles invadiram nossos países, eles não ficaram com raiva. Nos shows, no começo, quando eu entrava, o povo... Viva lá, patera! Sabe? Tipo... Ai, que bosta. Era meio desagradável. Era meio desagradável. Mas eu, como muito caricata, que sempre fui, né? Então, levava tudo de boa. Até que, né? Consegui meu lugarzinho ao sol lá. Mas a cor foi... Fui pra delegacia, fui presa... Conta isso. Por quê? Fui, fui. Porque... Numa segunda-feira, eu tava indo pra Madrid. Uhum. E eu tava sem o documento. E na época... Isso... Em 2008 ou 2009. Nessa época, ainda não tinha estourado a crise na Espanha, né? Então, os policiais, eles ganhavam 100 euros por cada imigrante legal que eles pegavam. Ah! Então, eles não podiam ver... Uma pessoa diferente que eles diziam assim, vamos pegar essa baixa e pegar 100 euros. É agora. É agora. Ah, Fia, não deu outra. Aí eu fui. Já tava dentro do ônibus. Eu falei, e agora? Eu vi eles entrando, pediram o passaporte. Aí já me tiraram do ônibus. Fui e tal. E foi muito, assim, muito caricata. Porque eu tava com um estojinho de maquiagem, né? Com a frasqueirinha de maquiagem. E dentro... Eu tinha comprado um potinho de glitter branco. E eu coloquei dentro de um pote... Ele tava quebrado, então eu coloquei dentro de uma sacolinha. Amarrei. E coloquei na frasqueira. Meu Deus. Começaram a revirar minha bolsa, né? Ali na delegacia da rodoviária. Vamos lá, revirar, revirar, revirar. De repente, o policial faz assim, com o saquinho. Glitter pra todo quanto é lado dentro da delegacia. Aquela risadeira, né? Ah, cacacá, cacacá, cacacá. Falei, pronto, agora, né, Fia? Até provar que isso daí é só glitter. Você bate desse lado, é que esse lado eu tô com um pouco de amor, que eu já tava dando... Já tava, já... Esperando. Mas, assim... Você foi sozinha pra se morrer? Fui, fui sozinha. E eu fiquei lá três horas, né? Até a... A tradutora chegar, só que eu já falava fluente, né? Já tava entendendo tudo, mas eles pedem pra... Pra garantir. Você tava legal. Exatamente. E me deu a primeira notificação. Mas você estava legal lá? Não, não estava. Eu não estava legal. Ah. Eu não estava. E não mandaram você embora de uma vez? Não, é na terceira. Ah, tá. É na terceira. Na terceira é o voo da beleza. Era, né? Agora eu não sei como que tá. Porque eu tenho amigas que já veem na primeira. Sim, sim, sim. Na primeira falaram, ó, daqui mesmo, aeroporto, do aeroporto, bora. Porque, assim, dependendo do... Eles veem tudo o seu passaporte. Quando você chegou, você entendeu? Então, se você tem até um certo tempo, não teve problema nenhum, né? Com a polícia, eu acho que eles viam tudo isso, você entendeu? Ou quem já tava chegando, porque tem umas que pisavam e já voltavam, não, gata? Vou da beleza na hora. Nem chegava, nem entrava. E era o ó, né? Porque perdia horrores. O Jacué. E a gente... Agora hoje menos, que eu acho que com a internet... Essa é uma das vantagens que Deus na internet... E tem toda uma máfia, né? Também. Tem toda uma máfia. Dubai, por exemplo. A máfia do Boné. Que máfia do Boné? Porque Dubai, assim, lá não entra homossexuais... Eles são contra, né? Os homossexuais lá não entram. Não tem... Não sei como que tá hoje. Tanto que na Copa deu aquele problema, né? Tá o Camapô lá. E não entra travesti. Só que tem uma russa que comanda lá a prostituição de Dubai. Olha eu falando as coisas, né, gente? Olha eu sendo presa, louca. Não, mas é verdade. Gente, esse estúdio aqui fica em Florianópolis, tá? Se alguém quiser ir buscar. Então, e lá tem a máfia do Boné. Porque, assim, você entra em contato, tá? Você paga, né? Um aqué, lógico, pra essa Mapô. E você chega com o Boné. E já tem uma pessoa no aeroporto te esperando. Que é toda uma... Mesmo você menininha, você põe um Boné. Isso, você põe um Boné. Você parece que manda a foto do Boné. E você entra, a pessoa já te puxa. Já dá um tchauzinho e é por aqui. Que você entra. Essa pessoa quiser te ferrar também, né? Também. Já falei, é aquela lá. Mas as que foram, vem. Que entraram. Pemcas de aqué. Nossa Senhora. Muita aqué. Eu conheci a Raíssa. E quando ela foi, ela me contava, né? Chegava aquele povo. Falei, nossa, e como que é, né? E ela falou, não. Chega aquele povo tudo, sabe? Vestida árabe mesmo. Aqueles vestidão que o negócio são. Menina, eles gostam, então? Fia. Mas só que só branca. Só loira. Só loira. Só loira. Que... Ai, você ficou nervosa. Só loira. Só loira. Só loira reina. Só loira. Morena. Dunda, então? Nem manda foto. Só loira. E quem morena, você pode até ter uma... Por exemplo, você... Aí ela mandava você pintar o cabelo. Aí tinha que ficar loira. Loira. Meu Deus. Loira. Quanto mais platinada, mais ganhava. E aparece aqui? A Dani Barnarone, meu Deus. Penca de dinheiro. Nossa. Dani, manda uma coé aí. E que bafão. É todo mundo assim. Aprendi muito. Você na Europa não pensou assim? Ah, já tô aqui mesmo. Sim, claro. Claro, mas eu não tenho. Não tenho vocação. Não adianta. Não tem. Não tem. Eu falo pra Paula. A Paula vive falando. Às vezes eu falo bi. Você não liga, não, né? Porque tem trânsito que não gosta. Eu acho tão... A Paula fala. Vamos, vamos. Eu falo, Paula. Se eu chegar lá primeiro, eu não vou ter cliente nenhum. O cliente chega, eu vou falar. Você é casado? Sou. Por que você tá fazendo isso? Eu vou querer fazer a psicóloga com ele. Eu não tenho vocação. Não tenho. Não tenho. Outra coisa do cara falar comigo de qualquer jeito. Não, fala comigo assim não, querida. Você o ó. E é assim, e é aquela coisa de se apaixonar também. Eu vou falar oi, eu já falo, eu te amo, né? Também, imagina. Eu sou muito pisciana e iludida, né? Então... Esse dia ela mandou foto pra mim de alguns clientes. Eu falei, miga, eu pagaria pra ele para ficar com ele. Meu Deus do céu. Você não fala pra gente. De graça, a linha Monange na hora. Pra quê? Pra quê? Não precisa pagar não. Não guarda o seu dinheiro, me leva pra jantar. Imagina. E daí você namorou lá, não? Me apaixonei. Mas você sabe que eu tenho um dedo podre. Tenho aquela... Necrosado, né? Que coisa que eu deixo aqui. Aquela que encaixa e deixa aqui. E... A culpa é a sua, a culpa é dos boys, vai. É, me apaixonei. Não, mas é um pouquinho culpa minha mesmo. Mas já é... É carma. Aquela, já aceitei, já aceitei. O que signo você é? Peixes. Ah, peixes. Peixes. Iludida, né? E ilude também. Não, não iludo não. Ó, lembra? Tudo meus namorados, tirando o Alexandre, que era toro, era tudo peixes. Jura? Me traiu, me traiu, me traiu, me traiu, me expôs. Não, tem que ver o ascendente, então. Porque o ascendente é babado, viu? Peixes também é engraçado. Tá, Rupia. Vou morar. Esse peixe aí tá... Vou morar que tá babado. Esse peixe é que tá estragado. E... Aí você voltou, ficou pra cá. Eu acho que você deve ter... Quer dizer, eu vou tentar entender aqui. Porque tudo bem que a Europa é muito bonitinha, lindinha, tananá. Mas você passou uns B.O. grande lá. Sim, sim. Opa. Aí você, pesando, você voltaria? Não. Assim, quando eu vim pra cá, né? Que eu voltei pro Brasil, eu falei assim, ah, vou, vou embora, vou cuidar dos meus pais. E quando eu me ver sozinha, eu e Deus, volto pra cá, pra Europa, né? Terminar minha vida aqui, a louca. E hoje já penso diferente. Já penso diferente. Porque já tô chegando nos 50. Aí chego lá, vou fazer o quê? Mas só por isso? Porque eu disse que lá, eles valorizam mais as pessoas mais velhas. Sim, valorizam, mas só que teria que começar do zero, né, Paula? Se eu tivesse, pelo menos, o documento, é que começar do zero, num país diferente, num país que não é o seu, é começar do zero. Começar do zero. Se eu tivesse o documento até, sabe, chegar, já fazer meu currículo, trabalhar, sabe? Assim, então, né, todo um processo. Tentei tirar minha, fazer minha documentação, não consegui. E tentei várias vezes, não consegui, inclusive com advogados. Mas não consegui. Então, hoje não penso, não penso em voltar. Pra passear, sim, rever os amigos maravilhosos que eu fiz lá, meu Deus. Sempre que alguém me pergunta se eu tenho vontade de ir, eu falo pra passear. Sim. Por exemplo, eu não ia aguentar um racismo, uma xenofobia, eu ia voltar de lá presa com o pescoço da pessoa na mão. É complicado, é complicado. Você nem tanto, mas assim, porque pra você, pra você sofrer alguma coisa lá, você teria que abrir a boca, falar alguma coisa. Agora, pra mim, só de olhar, você entendeu? Só de olhar. Então, já é mais, pra mim, não tô fazendo a vítima não, mas você entendeu, né? Mas eu acho importante você falar isso, porque todo mundo tem uma visão de que a Europa é o primeiro mundo, as pessoas são educadas, inteligentes. Você viu o que aconteceu agora num jogo lá na Irlanda, que deram a medalha pra todas as crianças brancas e pulou a menina negra? Aí eu falo, poxa, todo mundo fala assim, é a Europa, primeiro mundo, educados, mas até onde vai essa educação, esse primeiro mundo? Você não viu a rainha, o vídeo da rainha na escola? A atual rainha, né? A esposa do príncipe Charles. Ela, a menininha negra, tal, na escola, ela pega assim, ó, na menina. Mentira! Tem, procura que você vai ver. Vou forçar. Você entendeu? Então, é assim, é complicado, assim, todas as loirinhas, só a negrinha assim, parada na frente dela, ao invés de dar a mão, né, ela pega na manguinha da... Então, assim, as pessoas falam, ai, não, gente, tem um lado ruim, né? Tem, sim. Tem, sim. Tem, sim.